que nos virá a falar de Timor-Leste. Os senhores, boa tarde. Boa tarde. Quero estudiar, só queremos saudar antes de mais a direção da PAS e do Miel pela organização deste evento, este encontro público. Em nome da Associação Timor-Leste criada entre 1983 e 1985 pela formação de quadros timorenses no interior da diáspora, queremos agradecer esta oportunidade de poder falar de Timor nesta Assembleia, de poder falar da importância que Timor pode ter na construção da lusofonia. Temos a bolha de comunicar aos presentes que a partir de 8 de fevereiro de 2012, a Associação Timor-Leste faz parte da PAS. Nós conhecemos a PAS no dia 21 de setembro de 2011, num encontro semelhante a este, na Universidade Clássica, na Faculdade de Direito. A olhar para os presentes sentimos-nos pequenos, pequenos, pequenos como a Timor, e pequenos como a situação que nos afundamos. e tal como o irmão mais novo dos sete filhos em que Ramon está vivendo, o pai na hora do testamento, nasceu em nós a expectativa de que a PAS possa vir a ser um grupo importante na CPLP e na lusofonia. Um grupo importante para a construção da plataforma internacional de sociedades civis da diáspora, da CPLP e da lusofonia. O projeto Timor-Leste de Associação de 2012 e 2013, concebido para comemorar o 10º aniversário de 20 de maio de 2002, ou do 10º aniversário da independência de Timor-Leste, tem como objetivo fundamental a criação desta plataforma, que tem sido formalmente apresentada há três meses antes, a embaixada da República Democrática de Tepulho, que tem o Neste em Lisboa, a 20 de junho de 2009. Assim, com a sua desejada decisão positiva, a PAS, conjuntamente com os 18 Estados acerca a PAS e com a lusofonia mundial, passará a constituir-se entidade organizadora do 1º Congresso Internacional da Sociedade Civil da Diáspora da CPLP e da Lusofonia. O objetivo fundamental deste 1º Congresso, calendarizado para a 22 de setembro de 2013, é precisamente a constitução da referida plataforma internacional do CEC da Diáspora da CPLP e da Lusofonia. Com a Co-Organização da CPLP e da Lusofonia, este 1º Congresso pretenderá celebrar dois eventos fundamentais, o 15º aniversário da Constituição da CPLP e o 10º aniversário de 20 de maio de 2002, ou o 10º aniversário da Inferência de Timor. Senhoras e senhores, Enquanto Benjamin é entre os irmãos da CPLP e da Lusofonia, esta plataforma internacional significa a importância da Lusofonia para a Timor. De acordo com o tempo disponível, vamos procurar apenas três tópicos para a vossa consideração. Primeiro, a Lusofonia é importante para Timor, porque o povo timonense decidiu que era, infetivamente, importante para a construção da história nacional e consagrou no 13º artigo da sua Constituição como língua oficial, a língua portuguesa ou a língua losófana. Segundo, a Lusofonia é importante para Timor-Leste porque é importante para a CPLP e para a Lusofonia, e terceiro, a Lusofonia é importante para Timor porque é importante para a CPLP construir uma dupla estratégia triangular baseada numa multipatriangularidade relacional que, em vista, um porcento de expansão mundial ou de globalização da Lusofonia. Primeiro, o povo timonense decidiu o que é importante porque a Lusofonia está na gênese da sua autonomia e independência. Desde os primeiros momentos a chegarmos aos heróis do mar, o novo povo, a nação valente, marinheiros, comerciantes, missionários, A história de cada um dos mais de 30 povos de Timor passou a confrontar-se e a integrar a história portuguesa e com ela a história ocidental, seus valores e cultura, sua política e diplomacia, seu sistema educativo e informativo, sua religião e moral, sua língua e expressividade. A redescoberta constante da nossa gênese é fundamental para a nossa autorealização, tanto de cada nação como da globalidade da Cplp e também da Lusofonia. Esquecidos e alienados da nossa gênese, do nosso arquê, de como e quando somos feitos, onde viemos e para onde vamos, vaciamos em busca de leis e princípios para nos compreendermos a nós próprios e compreender as questões que nos colocam. Queremos com isso realçar que a Lusofonia é a língua, mas que é mais a língua, que é uma plataforma de multiculturalidade, de multilateralidade, de mutualizade, de concepção política e diplomática, de cooperação económica, social, cultural, jurídica, técnico, científica, etc. A Lusofonia é mais que a língua e, por isso, em vez de língua portuguesa, talvez fizesse sentido falarmos de língua lusófora, isto é, uma e mesma língua, mas escrita de forma análoga e falarmos de formas diferentes pela CPRP e pela Lusofonia. Segundo, a Lusofonia é, em que momento, é importante para a CPRP porque é o único e minúsculo membro distanciado dos restantes a operar na colossal da região Ásia-Pacífica. Timor-Leste ou será como navio para Golias ou será facilmente absorvido por cenários e interesses europeus e estratégicos, políticos e econômicos financeiros dessas emergentes potências mundiais. Terceiro, a Lusofonia é importante entre o Mestre porque representa um espaço onde a CPRP pode desenvolver uma estratégia de múltipla triangularidade-triangularidade relacional baseada em uma dupla triangularidade-triangularidade relacional. Esta dupla triangularidade-triangularidade relacional é representada, por um lado, pelo triângulo, e podemos olhar para o mapa e acompanhar, pelo triângulo de Europa, África e América. Por outro lado, pelo triângulo Timor, Macau e Goa. A múltipla triangularidade-triangularidade relacional é representada para as mais ideologias das nações que cada um dos metros dos centros tem crescido ou vai crescer. Assim, tomando como exemplo o triângulo oriental, temos Timor, Indonésia, Austrália, Macau, China, Japão, Goa, Índia, Médio Oriente. Para a materialização desta estratégia, é tempo que a CFP passar de estruturação para ação. É tempo que a CFP construir a seguinte tripla estratégia, baseada na mais alta qualidade de produtividade e de formação de recursos humanos. Primeiro, reconstruir a falta marítima desmantelada após 25 de abril. Segundo, consolidar e expandir para o Oriente a frota aérea portuguesa, brasileira, angola e moçambricana. Terceiro, desenvolver a frota especial, construindo a ciência e a tecnologia especiais, estabelecendo redes de mais avançadas tecnologias de comunicação e de informação, como internet, satélites, sítios, correios eletrónicos, SMS, etc. Estratégicamente colocada nessa última fronte espacial, Timor-Lancu-Loraçai deixará de ser descanseada da restante CFP e passará a ser com potência nessa imensa região Ásia-de-Síria. Boa noite. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. influência que ainda hoje significa no Brasil. E eu digo porquê. Porque nós, quando falamos hoje aqui em CPLP, nós estamos a falar naquilo que ele programou, no tempo que o vivemos já no remédio, o nosso querido embaixador Zé Presidente, o primeiro, a cada outra gente vai ficar assim. E ele, com os animados, e existem momentos sobre isso, ele traçou ou indicou ou sugeriu qual deveria ser a política que estamos dependendo do Brasil, no que respeita a África e no respeito à Rácia. E se nós formos ver, curiosamente, ao longo destas décadas e olharmos o que aconteceu, por exemplo, no último mandato do Presidente Pedro da Silva, com o Ministro de Vossos Senhores, o Ministro Amaraty, o Sr. Presidente Sousa Morir, para nos visitar que muitas das linhas traçadas há 50 anos atrás, elas foram retomadas agora em novo, adaptado à nova situação, mas nós vamos olhar toda a política dele, falávamos dos não-linhados, ela foi tomada pelo Brasil de uma forma concreta e objetiva na sua aproximação à África e à Ásia. E no que respeita a CPLP, não podemos esquecer, raramente, anteriormente, que nunca se tinha visto uma presença de um Presidente Brasileiro interno da Brasileira, que é que o Brasil, como aconteceu durante o mandato do governo. E isto vem, realmente, numa linha que foi traçada, nessa altura, pelo Distrito da Silva. Recentemente, o embaixador-gerónimo da CPLP, esteve aqui na Fundação Marios Solares, ele disse de uma forma muito clara, quem traçou as políticas que eram independentes do Brasil, foi a CPLP da Silva. Houve brilhantíssimos diplomatas brasileiros, como Santiago Tante, Miguel Franco, etc., que executaram muito bem essa política, a CPLP da Silva. E, portanto, hoje, falou-se aqui do Passaporte Lusófico. Quem falou do Passaporte Lusófico, na primeira vez, a CPLP da Silva. Então, acho que esta homenagem, este respeito, esta consideração, esta análise de tudo o que se passa no mundo, em Português, nós chegamos a encontrar muitas coisas importantes na mensagem e na obra e na ação do Distrito da Silva. Falou-se no Minilá. Quem propôs, na primeira vez, que isso no Brasil, no Minilá? O Distrito da Silva. Infelizmente, está, já, curiosamente, na Cidade da Redenção. E porquê na Cidade da Redenção? Simbolicamente, a Redenção foi o primeiro lugar do Brasil que foi abrido a esta batalha. No Ceará. É por isso que foi escolhido o lugar de proteção, embora, evidentemente, que haja uma grande proteção ainda e ajuda da parte da Universidade Federal do Ceará, da Cidade da Silva. Mas, ela foi escolhida por isso. E temos um Presidente, o Ceará, que realmente está traçando uma linha. Já estamos, atualmente, com 45 alunos africanos na Unilá. Claro que está num princípio, é um processo que ainda está no início, mas se revela a intenção, realmente, de levar à prática essa comunidade. Falou-se do Acordo de Alfonso. O Acordo de Alfonso para o Brasil é muito mais um projeto de solidariedade filosófica do que do problema da Cidade da Língua. Sou o ponto de vista do que falou, o Dr. Romano. Não é isso aí. E, de lá que é importante, que, aliás, não queres, que eles criaram-nos. E, sabe, sabe, foram com 19 anos a ser tratados. Não é verdade que o assunto poderia ser tratado. A primeira reunião em São Luís do Maranhão, antes da CPLP, foi sobre o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que reuniu pela primeira vez todos os chefes de Estado, com exceção de Nambópolis, que mandou para o primeiro ministro. Agora, já nessa altura, quem é que lá estava, estava lá a fazer a peça do meio, estava lá Mara Selares, estava lá, as delas é parecido ao Limpareiro. Estava um que era ministro da Cultura nessa altura. Então, o assunto da língua, ao contrário do que se diz, de que não foi apresentado, estudado, não, nem de que não corresponde à ele. Mas, quando eu ouvi agora aqui o nosso amigo falar sobre o Tiogo, me Eu me recordo da reunião da Assembleia da Recupera, aqui da qual eu me ensinei, quando foi o debate público. E o que disse esse apresentante? Disse, por favor, se entenda. Nós já temos tão poucos monitores. E um que estão e ensinam o português do Brasil, e outro que estão e ensinam o português do Portugal. O que é importante para as crianças africanas e timorenses, que os monitores portugueses e brasileiros que vão lá ensinem a escrever daquela maneira. Não tem nada a ver, qualquer maneira de falar, qualquer maneira de se passar, qualquer canto, nada. É apenas uma simples foto da filha ensinada de igual forma a todas as crianças do mundo do Brasil. Isto é uma importância extraordinária. Vai-se reconhecer isso mais à frente. Hoje os monitores, tanto São Luís Maranhão como Guimarães, vão exatamente ensinar o português da mesma forma. Esse é que é o papel fundamental. É olhar para o futuro. Não é olhar a língua sobre o português de nacionalismo. Não. Nós temos que olhar este acordado gráfico como um instrumento de solidariedade lusófoba. Para que a língua seja ensinada às cabelos da mesma maneira. Esse é o aspecto mais importante do acordo. Este ano nós vamos ter o ano de Portugal no Brasil e o ano do Brasil em Portugal. vai-se iniciar no dia 7 de setembro de 2012 e se estenderá até 10 de segundo de 2013. Eu anuncio isso, enfim, já deve ser do conhecimento de muitos que estão presentes, mas no sentido de mostrar que, quando falei há pouco do Ceará, lá já está realmente programada uma série de intervenções durante estes meses todos que faltam a bem iniciar-se, porque temos que aproveitar este ano do Portugal no Brasil e do Brasil em Portugal. E é importante que os governos tenham decidido que fosse simultâneo, portanto, fomentar a possibilidade das organizações portuguesas no Brasil e das organizações brasileiras em Portugal, peguem com uma mesma participação e o mesmo volume. Eu acho que é uma altura importante, só o ponto de vista académico, só o ponto de vista de encontros empresariais. Aliás, desculpem, vou lembrar uma coisa do que aconteceu aqui há 25 anos atrás. A primeira reunião dos empresários brasileiros, na FIU, na Jumquel. Surpreendentemente, um professor do Senegal pediu uma palavra, um professor de Sociologia, do Senegal, que é da qual ele foi dado. Ele disse alguma coisa que durante todo este tempo eu nunca esqueci. Ele disse assim. Perguntámos-lhe concretamente porque o professor de Sociologia do Senegal está numa reunião de empresários da Secretaria. E ele foi muito claro, falou dez minutos e disse tanta verdade que ela se mantém até hoje. Ele disse assim. Eu estou aqui porque posso ligá-lo. É importante que a mesofonia se fortaleça. É importante que a língua portuguesa se fortaleça. É importante que vocês pensem que daqui a algum tempo não especificou essa unidade da língua portuguesa, dos povos do portuguesa e depois dos povos ibéricos. Juntar essa cultura das línguas para que todo o desenvolvimento das sociedades falte à volta desses espaços culturais e desses espaços da língua. Isto foi de um professor do Senegal, de toda a razão, porque as pessoas aqui, na mesa, vários, digamos, salientaram a importância desse cargo cultural. A Cplp é a única instituição internacional cujo fundamento é a unidade da língua. Tem algum significado. Não é por acaso. E é exatamente esse lastro cultural. E o Brasil hoje em dia, com 190 milhões, é um parceiro que realmente podem ter a certeza que se considera um igual a qualquer um dos outros países, um dos outros. e fez questão... Isto é bom perceber. O Brasil fez questão... Eu vou, nessa idade, voltando a perguntar a ver o problema do acordo da autografia que eu considero que é a maior importância. O Brasil fez questão absoluta de que Portugal pudesse assinar o Estado do Mundo antes de ele entrar aí. O Brasil fez questão absoluta, e se me permitem, isso foi um ato de generosidade do Brasil. Porque a língua, digamos, o dialeto, digamos assim, a língua ou a ortografia brasileira, ela acabaria por questões da ordem económica, por questões de interesses, acabaria por seguir por, e o Brasil nunca quis isso. O Brasil achou que realmente Portugal era a matriz, e que essa matriz devia ser respeitada. Eu faço votos para que, deste encontro, e eu estou de acordo, realmente, que é necessário que a Cplp... Portanto, só um ponto de vista de criar esses pontos. Nós temos, só um ponto de vista económico, a Cplp é fortíssimo. A Cplp, hoje em dia, claro, o Brasil sempre está à frente com o seu potencial. A Cplp já representa, hoje, no seu conjunto, já perde apenas para amanhã. Se juntar tudo aquilo que é o volume económico da potencialidade da Cplp. Tudo que for falado aqui, da importância de nós podermos, realmente, fazer com que haja uma aliança estratégica entre o Brasil e Portugal. que se possa mesmo vir a pensar, nós não sabemos nem prever o que é que vai ser o futuro, mas não nos parece que o futuro do Portugal dentro da União Europeia seja muito longo. E não sabemos mesmo se Portugal não vai ter que sair do Euro. E, nesse caso, podem ter a certeza de que a aliança estratégica com o Brasil é fundamental não só para Portugal, como para o próprio Brasil e para a Cplp. que a Cplp, uma paridade radial e o estudo, não há nada que os economistas não conseguissem fazer com alguma facilidade. E é importante ver a se lado, porque é um lado objetivo concreto. Dizem, ah, mas o Brasil não está investindo muito em Portugal. E eu confesso aqui, neste caso eu leio, que há realmente uma restrição em relação ao facto de que a dependência e a natural ligação do Portugal e do União Europeia faça com que haja sérias dúvidas da viabilidade e da frutificação desse investimento. Então, vamos realmente esperar o que aconteça, sabendo sempre que esse caminho, a aliança estratégica entre o Brasil e o Portugal, é fundamental não só para Portugal, mas também para o Brasil e para o Brasil.